O que a senhora tem a dizer para as pessoas que tem WhatsApp? Que vai orar em nome de Jesus, esquece o VapVap e compra o celular normal. Por quê? Porque se está de VapVap, está perdendo muita gente. É a perdição do mundo. Está igualzinho a Dilma. A Dilma é o fim do mundo. Mas a senhora não tem WhatsApp, não? Nunca não tem, não quero, nem de graça. E o Facebook? Deus me livre, o sangue de Cristo tem poder. Não? Instagram? Nem sei que bicho é esse, meu filho. Twitter? Não, não sei não. Não quero não. A senhora acha que é perigoso ficar mexendo o seu ar? Com certeza é perigoso demais. Isso tem contaminação. Está dando dor na junta, está dando dor para tudo quanto é lado. Se a pessoa botar sentido no que eles falam, que os médicos falam, eles diminuem esse negócio aí. É? Não, não. Mas que tipo de problema está dando? Está dando, está de Blue City, está dando dor na junta. Está dando tudo quanto é tempo que eu estou botando sentido no doutor João, o médico que fala. É. É. Esquece a terra dos filhos. É. Esquece o marido. Esquece as comidas no fogo. Tudo por causa do... Esquece tudo quando vape, vape. É? Hum, hum. É. Demônio. Isso é... Demônio? Isso é coisa de equipe do inferno toda. Isso. Tem equipe completa do inferno tomando conta disso. Vocês é que não sabem. Vocês vão... Se vocês vão estar sentindo em quem fica ali, você vê dentro do olho da pessoa, porque aquele olho ali é o olho do mal. É fofocando a vida dos outros. É criticando os outros. É fazendo tudo quanto é misera. É rumando macho para poder desaparecer com elas. Traindo os outros. Traindo os outros. Rumando macho pelo vape, vape. Ah! Então, vape, vape, não é coisa de Deus. É coisa de Satanás. Está queimado em nome de Jesus.